Coraline Jones sempre sonhou em encontrar um mundo melhor. Um mundo mais emocionante que este. Mas ela nunca ia imaginar que descobriria. Em sua própria casa. Uma dimensão paralela. Estávamos esperando você, Coraline. Onde os pais são sempre divertidos. Adorei seu jardim. Não acredito que fez isso. E lá é tudo tão bom. Puxa. O que está pegando aí, garota? Que não pode ser verdade. Mãe? Chegou na horinha do jantar, querida. Você não é minha mãe. Minha mãe não tem... Botões? Gostou? Eu sou sua outra mãe, Doninha. Deve estar pensando que este mundo é um sonho que virou realidade. O meu nome! Mas está enganada. Você gosta daqui, não é, Coraline? Você poderia ficar aqui para sempre. Só tem uma coisinha de nada que precisamos fazer. O preto é clássico. Ela tem esse mundo inteiro onde tudo é melhor. Mas acontece que é uma armadilha. Você vai poder sair quando aprender a ser uma filha carinhosa. Henry Selick, diretor de O Estranho Mundo de Jack, traz à tona um universo de extraordinária imaginação. Segredos assustadores. Quem é você? Está correndo um perigo terrível. E descobertas ousadas. Eu ainda preciso achar meus pais. Pense duas vezes. Antes de abri-la. Eu não estou com medo! Coraline e o Mundo Secreto Eu amei do meu anak. Eu quero acertar moldADO